Aí gente, quando a gente pegou e depois de estar lá, todo esse sofrimento na chacra, surgiu uma oportunidade, eu conversei com uma amiga minha, eles estavam comprando um lote de chacra, 500 metros. Daí fomos pra ver, falei com a minha mãe, daí a minha mãe falou, Natasha, compra você e o Armando, seu marido, e eu e a Patrícia, minha irmã, falei com ele, ele, não, eu não vou comprar, eu não sei o que, tá, não quis. Daí eu peguei e fiz, daí nós comprou nós três, daí eu vendi todas as minhas galinhas que eu tinha, veio gente do estado tudo comprar, sabe, vendi, fiquei só com um pouquinho. Vendi o resto tudo, os galos, os pintinhos, franguinhos, os ovos que tinha, que eu ia pôr pra chocar, já vendi tudo pra inteirar a minha parte. E daí tive que, daí falei pra dona da chacra, ela não queria que eu saísse de lá, mas falei, ah, amiga, eu tenho que sair por causa que eu vou comprar uma pra mim, né, daí ela, ah, eu entendo, Natasha. E daí saí da chacra, fui pra minha casa de volta, que tava fechada na cidade, né, fiquei lá com ele. Daí lá, eu pus o meu brechó no fundo da casa de novo, no brechó que a minha mãe tinha construído. Daí vendi lá um tempão, vendia lá, eu postava muito, vendia pelo Instagram, daí eu falava que eu entregava em, no atacadão em Limeira, sempre eu ia lá entregar com a minha mãe, com a minha irmã, né. Então vendia sim, daí depois tive que, meu pai ligou, tive que vir cuidar dele pra cá, cheguei e coloquei o brechó lá na casa do meu pai. Depois da casa do meu pai, do brechó, eu aluguei um ponto, porque eu já não tava aguentando, e meu pai reclamando, 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 nossa. Virou uma exceção de saco em cima de mim, eu tive que pegar e alugar um ponto, uma casa. Aluguei só pro brechó, eu morava com meu pai ainda. Aluguei a casa, mas daí ficou muito corrido pra mim, daí ficou fechado um tempo a casa, aí minha mãe veio. Por isso que minha mãe tá aqui no Paraná comigo. Minha mãe veio cuidar e trabalhar lá, daí minha mãe morou na casa. E eu morava com meu pai. Daí de lá, eu aluguei um bar no jardim, num bairro que tem aqui. Quando eu aluguei esse bar, eu e meu marido, daí eu aluguei o bar, depois aluguei um ponto e pus o brechó no mesmo bairro. E minha mãe ficou com o outro. Ah, daí eu chegava no bar, ele tava lá, ele já tinha bebido, já tava bem, já tinha dado as bebidas nossas pros outros, sabe? Daí eu tinha que pegar dinheiro do brechó pra comprar bebida. Ai, foi um sacrifício. Foi outra coisa que eu me arrependi a vida muito, muito, muito. Porque me trouxe muito problema pra minha vida, sabe? Então, deixei pra lá isso de bar, continuei com meu brechó lá até hoje. Já vai fazer uns dois anos quase que eu tô lá, nesse ponto. Um ano e pouco, quase dois. Que eu tô nesse ponto lá. E daí eu já tô achando que já encerrou, sabe? O ciclo se encerra. Igual, como eu tava falando, eu e eu... Em outro vídeo que eu fiz, eu falei que eu e meu esposo separamos, né? Que outra hora eu com... Que nós... Nós tava aqui... Ai, nem vou falar, porque não vem ao caso. Tudo que ele fez. Daí... Tá, não vem ao caso isso. Daí nós pegamos e separamos. Daí fomos... Daí eu ia embora pra São Paulo, eu di uma oportunidade pra ele. Com dó, porque a mãe dele tava lá, doente. E ele tava aqui, se acabando. Sabe aquela pessoa que não... Se mistura com qualquer pessoa. Não vê o risco, o perigo, sabe? Se mistura junto. Não tá nem aí pra nada. Não pensa no amanhã, então. Daí nós foi pra lá. Chegou lá. Ele pegou e... Nós arrumamos um serviço pra ele. Ele arrumou lá. Eu levei ele uns dias. E ele... Daí ele recebeu. Saiu da minha casa. Daí quando ele saiu dessa vez, nunca mais eu aceitei ele junto comigo. Porque foi muita covardia, sabe? Ele já pisou muito na bola comigo, né? Em outras coisas. Que eu não vou ficar falando aqui, mas... Não vem ao caso, né? Daí fez, fez comigo. Daí ficou pra lá. Daí aprontou mais coisas ainda lá. Daí agora já veio pra cá. Já tá aprontando coisa pior aqui. Então eu vou embora daqui, sabe? Vou lá pra mim, a pé da minha família. Ficar perto da minha família. Porque igual eu tava falando... Dessa vez que nós foi, nós tinha planos de ficar lá. E depois quando vinha, a gente ia pôr um brechó em um muarama. E arrumar uma chacrinha pra morar. Mas daí ele já fez igual ele faz sempre. Tudo errado. Pensando nele, nos amigos dele, no povo que ele anda. Nas coisas dele. Que seja feliz agora do jeito que ele tá. Com as pessoas que ele gosta. Com as pessoas que ama ele. Que o que é de gosto, regala a vida. O que você quer muito, vem pra você, né? Então, que vá. E daí, então, eu falei pra mãe pra pôr em um muarama. Um brechó a mãe não quer. Então, eu vou pegar e vou voltar pra São Paulo. E vou ficar lá, gente. Isso aí é a minha história, assim, do brechó. Sabe? Que eu contei pra vocês, assim. Interviu muito com o meu ex. Por causa que... Tipo assim, eu mudei algumas vezes o meu brechó por causa dele. Problema com ele, né? Então, por isso que ele entrou no meio do assunto. Mas nem era pra ter entrado. Então, é assim. Do meu brechó. Outra hora, antes de eu ter brechó, essas coisas. Eu trabalhava na roça. Eu vou contar pra vocês aqui a minha história da roça, sabe? Colei laranja muitos anos da minha vida. Trabalhei em firma de frango. Catar frango na granja, sabe? Outra hora, eu conto pra vocês, tá, gente? Um beijo, olha. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês. A quinta-feira. Que seja abençoada pra nós todos, né? Fica todo mundo na paz. Beijão no coração, tá?